Olá, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos! Hoje aqui o momento é política, e a política é da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo. Queria comentar com vocês aqui sobre o fenômeno Pablo Massal. É o candidato que está liderando as pesquisas lá, e algumas pesquisas, outras parecem que não, mas... Tenho minhas sinceras dúvidas, né? Deixo para vocês aí comentar, quem quiser comentar aí se a pesquisa data foi, e outras aí se tem o potencial verdadeiro ou não, na sua opinião, que na minha eu acho que não. Mas vou mostrar uma pesquisa aí, vou pôr uma pesquisa aqui, que o Pablo Massal encontra-se na frente. É, meu povo, encontra-se na frente, liderando a pesquisa aí para a Prefeitura de São Paulo. Valeu! Bora lá, meus amigos! Na pesquisa aqui aparece Pablo Massal com 26,9% dos votos, em segundo, Boulos 24,1% e Nunes 23,6% em São Paulo, diz pesquisa futura, meus amigos. Pablo Massal aparece em primeiro com 26,9%. Pesquisa futura! Beleza! É isso aí, meu povo! E aí, da cidade de São Paulo, tem alguém no meu canal aí da cidade de São Paulo que faz o M ou que não faz? Respeite sua opinião, mas se tiver, já deixa aí nos comentários aí, se tem alguém aí da cidade de São Paulo aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo agora no momento, porque aqui, meu povo, é assim, a eleição de São Paulo agora virou eleição do Brasil. Todo mundo comentando sobre Pablo Massal e a política aí de São Paulo, né, da cidade. Aqui no interior a gente nem fala sobre a política daqui, nem sei quem que é, nem sei quem que vai ganhar, nem sei quem que está na frente. Passou dois candidatos aqui de passagem, mas não estou nem por dentro como estão as coisas. Mas lá em São Paulo, lá na capital, é Pablo Massal, 28. Ó o M aí, ó o M. E quem não concorda, deixa aí nos comentários aí para poder nós estar sabendo aí quem vota e quem não vota no Pablo, quem apoia o Pablo Massal. Aqui é apoio a Pablo Massal, patriota que defende família, pátria e liberdade. É isso aí, galera, é o Pablo Massal para prefeito lá na cidade de São Paulo. E vamos para cima, vamos que vamos ganhar o primeiro turno nessa eleição aí em São Paulo aí, galerinha. Quem é de São Paulo, deixa aí nos comentários para nós sabermos aí, beleza? Esse vídeo é em apoio ao Pablo Massal, você já sabe, né, não é ninguém contra, né. Neryvaldo Souza apoia o Pablo Massal e quem for contra, deixe registrado aí nos comentários. E por quê? Porque eu sou a favor do Pablo Massal. Eu vou deixar a pesquisa aí, né, então você já comenta, compartilha esse vídeo e vamos para cima. Vamos que vamos, porque nós vamos eleger o Pablo Massal no primeiro turno, galerinha. No primeiro turno, não é isso, galera? É isso aí. Vamos que vamos e vamos, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Valeu? Deus abençoe, calma, onde vocês, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, deixa o like e deixa aí nos comentários de onde você é, de onde você está assistindo esse vídeo, se você apoia ou não o Pablo Massal, se você apoia outro candidato, deixe registrado aí também, porque a democracia é isso, né, é você ter a liberdade de escolher aquela pessoa que você vai votar. Mas eu, no caso, a minha democracia é declarada apoio ao Pablo Massal. Valeu? Obrigado a todos, que Deus abençoe e vamos aí, dedo no like, compartilhar o vídeo e para cima deles. Valeu? Obrigado.